Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui juntos para mais uma oração da noite. Nós sempre estamos aqui buscando a presença de Deus e essa oração da noite ela é muito, mas muito importante. Quero desejar o meu boa noite para você que ora comigo aqui sempre e para você que é um inscrito no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, então eu peço para você agora antes da oração, clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. A sua inscrição ela é muito importante. Quando uma pessoa se inscreve no nosso canal, ela está mostrando que está precisando de ajuda. Isso é o que nós entendemos. Então se você está passando por algum problema, alguma luta, alguma dificuldade, então se inscreva no nosso canal. É só clicar no botão abaixo do vídeo inscrever-se e também não se esqueça de acionar o sininho. O versículo da palavra de Deus para nós meditarmos nessa noite é este. É o Salmo 2, versículo 8, que diz Peça e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Nós vamos então agora orar e a nossa oração da noite especial será para que Deus encha o seu coração de felicidade. Fica comigo aqui até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus Cristo que nós entramos na tua santa e poderosa para a nossa presença para a nossa oração da noite especial. Estamos aqui, meu Deus, unindo a nossa fé para buscar o Senhor, para buscar a tua ajuda, para buscar o teu poder, porque somente o Senhor é que tem as respostas, a solução, somente o Senhor é que pode fazer os milagres acontecerem na nossa vida. Então venha, meu Deus e meu Pai, nessa noite, visitar essa pessoa que está tão triste, que está tão desanimada, que está tão angustiada, que está tão angustiada e não sabe o que fazer, meu Pai. Ah, meu Deus, o Senhor já ajudou tanta gente, o Senhor já fez tantos milagres, o Senhor já transformou tantas vidas, tantas pessoas que estavam no desespero, tantas pessoas que estavam na angústia, que estavam na perdição, que estavam no sofrimento e o Senhor as ajudou, enviando o socorro, enviando a ajuda. Então, meu Deus, envia também a ajuda para essa pessoa, que está, meu Pai, totalmente desesperada, totalmente perdida, totalmente sem um rumo, sem uma direção e sem saber o que fazer da sua vida. Nós clamamos a Ti, meu Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite. Nós abrimos o nosso coração para buscar a Tua ajuda, para buscar, meu Pai, o Teu socorro, o Teu livramento, a Tua libertação. Quebra, meu Deus, quebra, meu Deus, todas as correntes do mal, que estão amarrando a vida dessa pessoa. Abra todas as portas e faça com que a luz do Senhor brilhe nos caminhos dessa pessoa. Aqui está, meu Pai, diante de mim, o livro dos sustentadores da obra de Deus, aqueles que têm nos ajudado aqui no canal. Então, visita cada sustentador e abençoa com o Teu poder, meu Pai. Eu oro também pelos pedidos de oração, que são deixados aqui nos comentários do canal, aqui no chat, nesse momento. Visita cada pessoa que deixa o seu pedido de oração. Alcança, liberta e abençoa, meu Pai. Vai transformando, fazendo com que essas pessoas que deixam seus pedidos tenham a resposta. Nessa noite, eu oro para o Senhor fortalecer essa pessoa. Eu oro para o Senhor tirar essa ansiedade que ela tem, esse nervosismo, essa angústia, essa depressão e todo o mal que tem tirado a paz dela. Eu oro para o Senhor dar sabedoria para essa pessoa. Calma, tranquilidade para tomar as decisões. Venha dar entendimento. Venha julgar a causa dessa pessoa que precisa de justiça, que tem sede de justiça. Venha, meu Deus, fazer a luz brilhar. Venha, 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 venha essa pessoa que trabalha no período da noite, que o Senhor a proteja, a guarde e a livre de todo o mal. Meu Deus, essa é a nossa oração da noite especial, que fazemos e agradecemos de todo o nosso coração, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio, respira fundo e diga, graças a Deus, graças a Deus. Mais uma oração da noite, a oração que tem nos ajudado muito. Agora, você sabe que tem pessoas que estão muito desesperadas, não é verdade? Então, você pode ajudar o próximo, se você quiser, se você sente no coração, e até ajudar a fazer a obra de Deus, se tornando um sustentador da obra de Deus. O sustentador é aquele que, após ouvir a oração aqui do canal, ele compartilha a oração. Para ser o sustentador, a primeira coisa que você faz, você escreve o seu nome aqui nos comentários, e a frase, eu quero ser um sustentador, ou eu quero ser uma sustentadora da obra de Deus. Essa é a primeira coisa. E depois que você fizer isso, você faz o seu compromisso com Deus, de sempre que você ouvir a nossa oração, você compartilhar. Você compartilha nos seus grupos, você compartilha no WhatsApp, no Instagram, você compartilha com aqueles que você conhece, com aqueles que você tem contato, você coloca lá no status do WhatsApp, e assim outras pessoas serão abençoadas. Então, se quiser se sentir no coração, faça isso, e Deus com certeza estará abençoando grande e poderosamente a sua vida. Eu vou ficando por aqui, não esqueça, por favor, de dar o seu gostei, clica na mãozinha aqui embaixo, no joinha, dá o seu like. Amanhã, eu vou estar de volta no mesmo horário, com mais uma oração da noite especial. Fica com Deus, tenha uma boa noite. E eu não acredito que nós somos todos os filmes que você trabalham noortex, de todos os filmes que simplesmente Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.